Elinhos sem um F, análise de quedas para vocês, depois de um longo inverno dentro do verão rigoroso, nós voltamos a fazer aquela videoaula online, gratuita, onde o seu erro pode ser o erro do próximo e todos aprendem se o seu computador não trava, porque se ele trava, a HFW Informática está aqui para resolver comente em contato com eles, serviço luxo, de confiança, onde você não vai ter nada hackeado da sua vida. Bom, vamos lá então, eu já começo lá com Davi Pedro de Oliveira Jr. arroba gmail, análise de quase queda em Romeros, você percebe? Pneu supercorsa, calibragem 32, 26, frio, tá bom, tá luxo. Fala mestre, gratidão pelo seu trabalho, gratidão pelo seu trabalho e nos ajudaram a plantar com segurança. A minha nenjinha 400 foi a primeira moto na minha vida, e só tive coragem de comprar, depois de algumas horas assisti seus vídeos, ó, depois de algumas horas assisti seus vídeos. Não, aí tem que ter o marimolejo, né? Então tá ligado com você, se fica muito sério, aí não é legal, eu sei como que é. Rolê com o Edi, da S1000, Edi pra quem não conhece, o Lulu Santos, nosso Lulu, que anda de moto, porque o outro só canta, e filmando o pessoal do TT of Romeros, pra quem não sabe, TT é todo torto em Romeros. E os erros que acredito ter cometido, cansaço, calibragem, traseira baixa e traçado. Percebe? Que a união de todos esses poderes aqui, faz com que o erro seja você! Meu Instagram, ó pessoal, arroba davijunior5374, certo? Quem quiser seguir lá, e segue o link, tá aqui enviando do seu iPhone. Fica com o vídeo. Vamos finalizar umas coisas aqui antes, olha só. Presta atenção aqui, filho. Primeira coisa. Bom. 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 Tudo bem? Horrible. Médio. Aqui, toda vez que você encosta o joelho, você já levantava da moto. Então, você não tava usando o joelho como uma referência de inclinação. Mas sim, encostou, ficou da hora na filmagem, eu levanto, ó. Encostou? Bom, beleza, levantei. Tá? E isso, tem curvas aqui que você entra antes e curvas que você entra depois. Então, por exemplo, na necessidade de toda hora aparecer o joelho no chão, ó. Aqui, por exemplo, ó. Meio da... Aqui era uma outra curva que se você deixar pra atradar um pouquinho mais a frenagem, você ia ter o mesmo efeito da curva que você erra. Então, ó, meio da pista, ó, aí encosta, já levanta e, quer dizer, aonde você tá aqui, você tá aqui, né? Então, o que eu percebi aqui na filmagem é que você, claro, tá filmando, vamos fazer bonito e queria encostar o joelho de qualquer jeito. E aí, Romeiros em si é uma serra que ela já é apertada de natureza. Então, infelizmente, o joelho, muitas vezes, ele tá onde tá o olho de gato. Então, não são todas as curvas que você consegue colocar o joelho, se você quiser ser rápido. Agora, se você quiser ser fotogênico, aí beleza. O problema é que depois de um tempo que você começa a viciar assim, você vai querer ser rápido e fotogênico. E aí é o problema nesses casos de serra de mão única. Beleza? Então, ó, vou, mais dois exemplos aqui antes de ir pra lá. E, ó, por exemplo, aqui, ó. Ó, aqui já tá legal, não tá tão no meio da pista, ó. Aí, eu saio um pouquinho mais pra cá pra puxar. Você já ficou aqui. Beleza, tá bom. Ó, aqui ficou bom, ó. Ó, quando ele pega bem na faixa, tá vendo? Só que você não pega ele, ó. Ó como você sai legal na curva, ó. Viu ali? Ó, aqui a mesma coisa, ó. Aqui, já tá meio da pista. Já não gosto, tá? Por quê? Porque qualquer situação aqui, você tem muito pouco pra qualquer tipo de trabalho de recuperar esse erro. E já era. E aqui de novo, ó, sai aqui. Se vocês verem no meu vídeo, esse é um vício da galera que anda de rua, que gosta de contornar a curva e não aproveitar o traço. O traço, ele vem quando você trabalha a pista e aí você vem pra rua, tá? E então, isso é um negócio que demora pra você desenvolver e você precisa da pista pra começar a usar melhor a rua, não pra ser rápido, mas pra ser mais seguro. Então, você começa a antecipar algumas situações e você começa a fechar um pouco mais lento a curva, principalmente depois que você conhece ela. E se você não conhece, você não arrisca antes de entender qual o melhor passo pra pegar essa curva. Bom, eu vou chegar lá, por uma vez, porque é aqui o grande lance, ó. Vamos lá, aqui, ó. Então, ó, aqui tem a necessidade de você pegar, porque senão você tá ferrado, né? E aí você sai um pouco mais, eu mesmo saio um pouquinho mais. E aqui tava tudo certinho, ó. Qual que é o problema que acontece aqui? Você entra no meio da pista, ó. Você posiciona legal, em vez de você atacar mais, ó, o... Caraca, será que é o Ken West? Porque o Ken Block já foi. Bom, você, ó... Tá vendo aqui, ó? Se liga. Ó. Em vez de tá aqui, ó a seta. Aqui, você tá aqui, ó. E aí, a curva, ela fecha um pouquinho mais. Desespero, levanta, e aí meio viola. Então, aqui não tem nada a ver com calibragem baixa, ou não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque senão, seria o erro que ia acontecer em todas as curvas, você ia sentir já a moto estranha. E você não ia explorar tanto. Então, você vê que você faz as transições meio rápido, você dá umas bundadas na moto, até que ela chacoalhe um pouco mais. Então, a moto tá boa. A questão aqui, é que em vez de você aproveitar a curva, você trabalha meio pra colocar joelho e fazer a mesma levantada que os efeitos que você fez nas curvas anteriores. E aqui, essa aqui é uma curva que fecha um pouquinho mais, e você tem um sprint maior, né? Tão diferente que você vai falar assim, ah, mas as outras são fechadas, mas o sprint é menor. Aqui você tem uma boa reta de sprint, então você chega bem mais rápido, e é uma curva nessa pegada mais 180. E aí, você sofre um pouco, porque você entra no meio, e não do jeito que tinha que entrar com o joelho um pouquinho mais alto, mas pode fazer um contorno mais espalhado. E aqui, onde ela vai fechar, que você teria que espalhar, não tem como ela espalhar, que você já tá no meio. E aí, acontece aqui, ó, calha de pista, calha de pista, viva vídeo, e isso acaba sendo um erro. Tá bom, filho? Então, aí o negócio é o seguinte, ter mais pegada do onde colocar a moto, principalmente quando é uma faixa simples, e não adianta ser fotogênico. Muitas vezes fica mais em pé a moto, mas você consegue ser um pouco mais rápido, aproveitando um pouquinho melhor isso aí, e o que eu quero dizer, com mais rápido, com mais segurança. Entendeu? É isso, vamos pro próximo. Cleber Moraes! Fala, duro, beleza? Eu sou da moto de trás. R6, branca, 2009, original. Fiz troca do óleo dos garfos, e suspensão original ajustado dentro dos limites, que a mesma permite. Peneu supercórdia C2, frente e trás. Tá bom? 32 PSI frente, 24 atrás, quente, uso aquecedor. Tá bom também. Luxo. O dia estava em torno de 30 graus Celsius. Tá bom também. Passei reto na crua traquidei. Bom também. Seguindo meu amigo. Bom também. Segue o link do vídeo e manda um salve pro padre. O padre não tá aqui, mas fica com o vídeo. Padre, o Cleber te mandou um beijo. Cleber, presta atenção no negócio aqui. Olha só. Essa curva é a mesma que você é. A descida, ó, morte a zebra, ó, seu brother, ó, abre um pouquinho, fecha na joga, porque ela fecha pra caraca, ó. E você veio meio together. Porque o seu posicionamento, a gente precisa trabalhar um pouco melhor desse tronco aqui também. Trazer um pouco mais, tá? E aí com isso, trabalho de cotovelo perto do joelho pra poder limitar bem a inclinação e conseguir inclinar um pouquinho mais que o supercórdia ainda permite, tá? Então dá pra você inclinar um pouquinho mais a moto, principalmente nessas curvas que fecha, se você vem com um bom RPM, você consegue inclinar mais, certo? numa situação dessa pra fazer bem o Vzão e aí conseguir sair nessa sequência de S. Porque, ó, já chega a reta aqui, ó. A reta não, desculpa, a curva da sequência que você saiu fora no vídeo. Qual foi a diferença da próxima volta? Você não faz esse V igual o seu brother. E aí se você não faz o V e você já tá aqui, ó, e fecha mais, ferrou, porque se você vem mais, como você não consegue acelerar, certo? Então você não consegue aumentar o RPM, você não consegue fazer o traseiro continuar levando. Você depende ainda do dianteiro, porque daí você vai direcionar a moto mais um pouquinho. Só que pra você direcionar a moto mais um pouquinho, tração, velocidade. Como não dá, porque você já tá aqui, ó, o que acontece? A pista fecha, ferrou, levanta e vai reto. Então é isso que aconteceu, tá? E só que aqui você consegue porque você fez melhor no V. Vamos lá pra situation. veja, ó, aí vem um trapace, ó, põe o, a meia três bem aí pra trás, mas aí o seu brother parece que vai querer fazer a devolutiva, ou você tira a D rende, ó lá, faz a devolutiva pro dentro, ó, ó, olha a situação, ó, ó a diferença, olha a diferença, já era. Você viu a diferença do V? Ó, acabou pro C. Você viu a diferença simples? Vzola, fecha, entra e você continua aqui, não tem o que você fazer, não dá, porque você não consegue botar o acelerador, você não consegue ver direito o fim da curva porque você tá rendido aqui, entendeu? Então, muito importante, filhos, pra ser rápido na pista, traçado, e é uma das coisas que eu falo no curso, eu pego no pé e eu sempre ponho o onboard na sala e tal, você pode ser o cara mais lindo do mundo pilotando. Então, agora quando começar o campeonato, você vai ver que cada piloto do MotoGP tem um tipo de posicionamento e cada piloto, seja do mundo, tem um tipo de posicionamento. Não é o posicionamento bonito que te faz rápido, você tem que ter o posicionamento pra ser eficiente numa situação de curva, de pêndulo, de limitar a inclinação, passo de curva, se é um pouco mais de troco, um pouco menos, mais aqui, mais chabiscrito, mais lido-lilo, mais lá lá lá, fucks me! Se não tiver no traço certo, acabou, já era. É diferente, veja bem você, depois de um tempo evoluído, qualquer lugar que você colocar a moto, você faz essa curva. Beleza! Porque daí você tem velocidade, você tá tipo um avatar, conectou a cauda nela, já leu os ancestrais, tá todo mundo junto, então eu ponho aqui, eu sei que vai entrar aqui, eu faço assim, eu sei que ela reage assim, e toma, querido retorno, eu sei que vai acontecer, beleza! Mas essa já tem um tempo de experimento. Quando você é recente, dois, três anos, cinco anos, o traço ele é fundamental. Enquanto não tiver traço, já era, esquece tudo, agora tá no traço, opa, tá no traço, vamos desenvolver posicionamento, vamos desenvolver não sei o quê. O traço tá legal, qual que é a marcha que você tá usando? Essa marcha aqui, pra essa relação, essa relação aqui, tal, 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 vamos consultar no vídeo, o vídeo que o cara tá usando, tá dando segunda, é 15,42, 15,42, segunda, vamos aí, então tem uma série de questões que vai fazendo você melhorar, só que, traçado, se não tiver traçado, já era, nem o piloto mais luxo do mundo vai ser rápido num traçado errado. Pode ver que quando vai pra Super Polio, puta, é uma pegada de pista, né velho, é um pincel luxo, e quando é corrida, você vê o cara aqui, aqui, fechando a posição defensiva, o caraco, porque corrida não tem traço, mas pra virar rápido, tem traço, beleza? Então é isso que aconteceu. Próximo vídeo, Marcos 19, o Marcos, xixi, together, é William, é porque tá match, então a gente já rei tudo, vamos de novo, vamos de novo, começa de novo. Match 19, é o match, xixi, mas na verdade é o William, tá aqui, tô quer, daqui é o William, então, William Matheus, Maquioli, segue o link do meu vídeo, que estava com uma Ninja 400 de rua, no cartódromo de São Francisco, desse Francisco Beltrão, o som ficou pra minha parte, uma pista bem travada, com a minha 400, ando de prima e segunda marcha, fui com os pneus de rua mesmo, os pneus mais duros da face da terra, Michelin, Paul Street Radio, sensacional, já podemos parar por aqui, vamos para o próximo vídeo, ha ha ha, calibragem 28D, 25T, 28 dianteiro, 25 trazendo quente, tá bom, a calibragem tá bom, só que não adianta, você vai jogar descalço, e os caras estão de chuteira, ferrou, tem que estar todo mundo de chuteira, entendeu? Sabendo dos limites dos pneus, já fui mais ou menos de boas, já andei com o Supercorsa, e nesse dia não consegui montar eles, a tempo de ir pra pista, no minuto 5 e 45 do vídeo, a moto sai de traseira, mas já era tarde, já tinha feito várias baterias, e não tinha acontecido nada tão violento, só pequenas saídas das erras, vai engatar a segunda, um pouco inclinado, veja só filho, antes de ficar com o vídeo, existe um desgaste, equipamento, tal, já reparou que é tudo fim do dia? é você que tá cansado, equipamento que já tá cansado, uma coisa é que o momento fica parado uma semana, outra coisa é ficar parado 30 minutos a cada bateria, então tem uma diferença bem grande disso, e o pneu começou de um jeito e ele termina de outro, também, principalmente se você não tá com obertor de pneu, o esquente e esfria, esquente e esfria, você não sabe mais se tá 28, 25 e etc, então fica com o vídeo pra você analisar com calma, que eu já tenho, né? um pouquinho mais calmo, o que é isso? tá assim que é o senhor de pneu, tá vendo? tá indo aí, mais calmo, vamos lá, tem que entrar mais calmo, e aí de repente, toma essa pra ficar esperto, o que vocês viram aqui, filho, comigos aqui, o que vocês viram comigos aqui, comigos e feriados? que ele tem que estar mais calmo, e tem um corte, não sei se ele já tinha rodado antes e editou isso, tá? mais, ó, abertaço, traçado, extremamente, puerco, puerco, ó, que giro a gente tá aqui? 8, 9, né? onde veio o torque da ninja? nos 8, existe um delay de painel e tal, se acelera, inclinadasco o pneu porco, fora do traço, bem no torque, resultado, você entendeu? é isso, então, o pneu porco por si só, ele já não vai permitir uma inclinação, se você já andou de supercorsa aqui antes, certo? agora deixar morrer, entrar aberto, eu tenho que entrar um pouquinho, ó aí, um pouquinho mais calmo, ó um pouquinho mais calmo, é isso aí, ó o patinho, lindo chaveiro, lindo, lindo, lindo instrumento de, de, de companheirismo na pilotagem, ó, fora, fora, giro cai, bem no torque, toma, e já era, entendeu filhinho? então é isso, simples no grosso, que entra curto no reto, o grande lance é, caiu no torque, ela vai responder com força, por isso que eu sempre falo do giro meio, tal, não sei o que, só que o seu ficou bem lá, traçado errado, inclinação, pneu durinho, toma com as duas mãos, é, ereção, não tem, não tem nada, isso acontece nas melhores famílias, então, o que que tem que fazer? Traço, acelerar, de bueno, independente se é uma ninjinha, o que que é, tal, não sei o que, porque depois você começa a pegar a mão pesada na pequenininha, aí você vai na, na 600, ou vai na mil, achando controle da razão, vai resolver, lá, lá, você toma também, toma bem mais bonito, então, tem que tomar cuidado, tem que abrir mais luxinho, não pode ser, é, esmerininho, senão ferrou, entendeu? Então, sempre tranquilinho, no luxo, para ficar suave, vamos para o próximo e-mail, au, Matheus, Santa Marina, falei, Matheus, que eu ia responder, calma, você estava precoce, está tudo certo, está aqui, salve, salve, Durval, tudo bem, acompanhe os seus vídeos, e mesmo, oh, aliás, pausa, peraí, volta, primeiro vídeo, Davi, agora que eu me lembrei, eu vi que você pegou a 675, meus parabéns, é nós, tio Guedder, deveria pegar umas X6, mas parabéns tio Guedder, não, brincadeira, a 675 também é luxo, é porque teve gente que ficou chateado, quando eu falei que eu peguei as X6, e tinha a 675, tal, com aquele fã clube de marcas, né, mas ambas são excelentes, eu peguei a, enfim, é o seguinte, seu pneu é uma Polite Road 4, que eu vi no vídeo, e ele tá montado invertido o dia inteiro, tá ao contrário, desinverte isso, se você vai fazer o rolê com ele invertido, meu Deus, já é ruim, é um Polite 4, invertido, nossa, volta pra cá, acompanha seus vídeos, e mesmo assistindo todos os seus análises de queda, acho que aprendi uma lição, teve que continuar assistindo mais, e começar a colocar em prática as suas dicas, cacacacá, estava indo para a Águas de Lendóia, e nunca tinha pegado a serrinha, acabei me perdendo em uma curva e caindo, pneus, Max LRRK3, Sensation, não se fala nada, usa uma 10, estava com 30 na dianteira e 28 na traseira, tá bom também, sou o Frans de Malala, ah tá, canal Rolê Sem Destino, fica com um videozinho, Ó, eu não sei explicar, não sei explicar, tem certas quedas, que são inexplicáveis, aquela que o cara entra, que acho que morava lá, o cara que deu no meio da árvore, do nada, que desliga o sistema, dá aquele, e aqui filho, tirando a qualidade da imagem, que tá um cazzo, vamos lá ver se melhorou um pouco, show, eu não sei o que que ser, onde você desligou aqui, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí vem essa curva aqui, tá tudo bem, tudo em ordem, veio aqui, legal, sai aqui, legal, curtindo o rolê e tal, aqui, eu só sei, eu só sei que doeu pra caraco, porque ao cair assim, e esticar a perna no abdominal, aquele lateral com a perna esticada, é uma dor grande, então eu sei que, meu, esse mergulho de peixinho foi, pra quebrar tudo, né, pra cair de pança no chão, aí você levanta, já cai daquela, e tipo, não vem o ar, já tá tudo podre, mas, filho, eu não sei, você dormiu aqui, eu não sei o que que aconteceu, não tem, não tem, não tem, você não tava acelerando forte, tava tudo bem, não tinha nada na pista, o que fosse, sei lá, eu, era uma curva um pouco mais trabalhada que essa aqui, um pouquinho mais fechada, então eu não sei se você tava com receio de encrenar a moto também, sei lá, ó, do nada, a única coisa que você fez certo foi matar na embreagem, matou na embreagem, só que o problema é que tinha pouco espaço, pra você fazer o upa, o upa cavalinho, e aí você deve ter freado aqui do jeito que entrou, e aí ela já perde, né, K3 na terra, frear de dianteira, ó, já longe de fronte, Tó, aqui ó, aí ó, aqui ó, isso ó, e você pode ver o que acontece, ó, essa perna, você tem um efeito um pouco mais forte que essa perna, então essa perna que interliga com o braquial pra cá, é onde vai dar o efeito de ela ficar esticada, na hora que você precisa levantar, que é uma questão de física com ciências biológicas aqui, e ó, então perceba bem, ó, você percebe que ó, aqui ó, 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 aí ó, você tá entendendo? Isso aí ó, é, eu não sei te dizer o que aconteceu aqui, eu vou parar com essa cena aqui, ó, eu vou ficar nessa cena que eu gostei muito dessa, dessa, eu gostei dessa esticada aqui, que eu achei que essa esticada é um negócio, filhão, é o seguinte, ó, aqui, eu sinceramente, não sei, de fato, o que que, você teve ali, pra mim, é receio de inclinar a moto, tá, então, você tava de boa, e pneu tem de sobra, a calibragem tava excelente pra fazer uma curva sossegada, a velocidade que você tava, dava pra manter a aceleradora ali, inclinar, fazer aquela mordidinha pro lado e pro outro, então, eu acho que você tava com receio de inclinar, certo, eu acho que é um negócio que você tem que treinar mais, pra perder o filhão na barriga, porque o pêndulo, ele é sempre um filhão na barriga, até, você ia acostumando, ia acostumando, ia acostumando, e aí uma hora o joelho encosta, certo, e se o joelho não encosta, não tenha, é, pressa de fazê-lo encostar, faça o pêndulo, te ajudou a desenvolver, já tá no esquema, mais cedo ou mais tarde, ele vai encostar, certo, uma pedaleira diferente que você coloque, um macacão que abre mais, então a gente tá falando aqui do um Forza, se você colocar um Revit, irmão, você já vai evoluir, não é que eu quero que você só use Revit, mas, quando você usa um produto mais nervoso, e tal, tudo isso vai ajudando, eu falo pros caras, fala, macacão duas peças, pra fazer posicionamento, esquece, vai limitar, um macacão que tem menos elastano que o outro, vai limitar, pra quem já tem dificuldade de natureza, já era, é o que eu vou falar de novo, eu não preciso usar, eu não sei nem o que tem de correr, eu não preciso usar, não usar um Asics, por exemplo, se eu vou correr na esteira, eu não sou profissional, porque eu não sou profissional, esse é o Asics, é top, eu vou usar essa porra, e acabou, porque eu quero correr melhor, então, tudo, é uma questão de você querer o melhor pra você, e eu acho que isso, é o desenvolvimento que vem com o tempo, então, pra mim aqui, é claro que, o pêndulo ainda não está 100% seguro, você não quis, fazer mais do que aquilo que te deixa confortável, a coroa fechou um pouco mais, e você abandonou ela, matou aqui, e já era, entendeu? e aí teve essa panca de barriga no chão, e acabou com você, beleza? Então, é isso que eu penso, vamos para o próximo e-mail, treinar mais, filhinho, e praticar um pouco mais esse pêndulo, que vai te ajudar muito na pista, principalmente, a desenvolver isso, com papel verbal. Fábio do C... E fica sempre o próximo! Bom, filhos, espero que tenham gostado desse análise de queda, é sempre um luxo poder analisar com vocês, tá subindo aqui, um pouco do almoço, mas, tamo together, tá bom? Deixa um like, se inscreve se não é inscrito, e, se você tem sua queda que quer ser analisado por nós, tá aqui no e-mail, não tenha pressa. Como você pode ver, esse aqui por exemplo, do dia 19 de novembro do ano passado. Não dei nem feliz ano novo ainda pra ele. Certo? Então tá bom. Aguarda o próximo. Au!